Pra pagar todos os hotéis durante o campeonato inteiro, viagem e tal, sei lá, 200 mil euros. Se você pegar avião de linha que a gente fala, né, avião comercial, já deu alguma merda? Cadê o helicóptero? Não, porque lá caiu, o helicóptero tinha caído. É, eu nunca quis comprar o mesmo momento, o melhor momento da minha carreira, na Ferrari e tal. Eu comprei um avião pra usar só na Europa. Então eu tinha um avião que eu usava só na Europa. Mas deixava só lá? Deixava só lá. Mas todos os voos internacionais eu fazia com o avião normal. Até porque não tinha muito, pô, você tem que, não queria gastar também uma fortuna. Sei, mas não tinha muita injeção. Porque a Ferrari fala assim, não, 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 a equipe faz um acordo com você, onde é tudo pago, hotel, passagem e tal, sei lá. First class pra você? Não, ele faz, pelo menos no meu caso, fazia um acordo tipo assim, ah, a Ferrari vai dar pra pagar todos os hotéis durante o campeonato inteiro, viagem e tal, sei lá, 200 mil euros. É isso. Se você gastar mais é problema teu. Ah, ele te dá a grana adiantada. Aí você escolhe como você... No meu caso era assim. Puta, mas quem que buca? Que louco, cara. Você que tem que, a tua equipe que tem que bucar as coisas? A equipe bucava e pagava e me mandava a conta, porque eles já tinham me pagado o dinheiro. Entendeu? Que merda. Que louco, eu não sabia que era assim, não. No meu caso era assim. E no teu caso ele... No caso da maioria dos pilotos. É, deve ser. Ele adianta o dinheiro e depois ele... Adianta o dinheiro, não. E aí a equipe reserva, paga e te manda a nota pra você pagar. E vai descontando o teu salário, provavelmente. Não, manda a nota pra você pagar. Aí você paga a equipe. Que louco, velho. Era assim. E você podia escolher o hotel, essas coisas já tinham? Você escolheu, eu quero ficar nesse, quero aquele. Eu pensei que todo mundo fez. Eu escolhi o hotel, eu escolhi o voo. Porque não é igual o futebol que vai, tem que ir todo mundo. A delegação. Ué, são dois pilotos. Então você escolhe. Você tem que estar lá, sei lá. Começa a trabalhar na quinta-feira. Você tem que estar lá a partir de quarta. Isso na Europa. Aí o horário que você quiser chegar a quarta, você chega. Aí você escolhe o voo, tá? Então você já faz um plano durante o ano inteiro. O hotel já, já tudo reservado durante o ano inteiro. Então você já se programa. Monta a logística. Sim, e logicamente, sei lá, a Ferrari, os pilotos normalmente, a corrida do Brasil ficam nesse hotel. Então você já tinha meio que um plano garantido. Por você pegar avião de linha que a gente fala, né? Avião comercial. Já deu alguma merda, Felipe? Você fala, fudeu, eu não vou chegar. Deu, atrasou o avião, você vai dar uma cagada. Já, várias vezes. Já, várias vezes. Mas eu sempre fui profissional. Tipo, vai com antecedência, né? Ah, você já é com uma folga. Agora, na Europa, nas coisas da Europa, era muito tranquilo. Porque eu ia com o meu avião. Aí eu usava o meu avião. Sim, sim, sim. Então era muito mais fácil. Viagem de uma, duas, três horas no máximo. Sim. Agora, fora não. Aí você já tinha que se programar com um tempo, né? Pra você não chegar lá em cima da hora, né? Senão tá bom. É, senão dá merda, né? Entendi. Entendi. Mas já aconteceu, já aconteceu. Pô, quantos voos eu já fiz de balança e esse negócio vai cair agora. Nossa. E que, pô, já aconteceu várias coisas, né? Vou morrer, eu nunca pensei assim, dessa maneira. Não foi assim, mas já... Não sei se você teve, né? O Rubinho contou uma boa. Ele pegou uma vez, acho que ele tava na Inglaterra. E pegou, saiu do circuito, pegou um helicóptero. Aquele fato que tinha o Zé Coméia desenhado. Sim. E o helicóptero era meio bosta, cara. Aí saíram, voltaram pra pista no dia seguinte com o helicóptero. Aí, puta, vambora, cadê a porra dele? Ah, vai no outro. Cadê o helicóptero? Não, porque lá caiu. O helicóptero tinha caído do Zé Coméia. Ele falou, bicho, eu escapei da morte. Porque a bosta do helicóptero caiu. Depois de deixar ele, foi fazer mais uns voos, caiu o helicóptero. Caralho.